Até sua bunda tá doendo? Voltamos, galera! Eu já contei a vez que tinha um menino da minha faculdade Que, tipo, ele tava com a bunda doendo Ele tava se mexendo assim na cadeira Aí a amiga dele perguntou assim Por que que sua bunda tá doendo? Ela falou, eu cuidei muito ontem Eu fiquei, eu acho que tem umas sombrinhas aqui Eu fiquei, bacana, moça Muito legal saber dessa intimidade Você pode ignorar É que eu vou matar Porque eles vão querer vir depois pra mim Uma hora, qualquer coisa O que mais? O que? Você pode ignorar eles Já perdeu um coração Olha que você tá com defesa dupla Ixi, uma porta Ixi, trancou atrás Ixi, dinofos Os dinossauro Os dinofauro Dinofauro Nossa, eu mato muito E drogou três corações Eu te capo assim É, você já vê É muito fácil É muito fácil Ô caramba Mas eu só acho que eles são majoras É Majoras é fácil de jogueir Você vai gostar do jogo Eu não quero, eu não vou jogar uma jogada Você vai jogar um dia Não vai ser, hein, bro? Mas um dia você vai Nesse canal Nesse mesmo canal Eu vou te dar uma tregua Não sei se vai jogar mais ou não Porque o próximo vai ser Wind Waker Aí, vai ser Zelda Wind Waker Majoras negras Você tá subindo as escadas Tá chegando perto Eita, trancou de novo Ah não Ok Tem um baú estranho Ai, ai, doeu isso E ele tirou o coração inteiro de você Imagina se você não tivesse o poder defensivo Então Aperta Olha o botão que você tá apertando Rapidinho Ele ia atirar Olha o botão que você tá apertando Rapidinho Isso, tá apertando o botão A Mas por milagre deu certo É Quando a gente quer que o Lio aperte Ele não aperte Eita, Dioguinho, não Dioguinho E um baú, Dioguinho O que será que significa isso? Ai, esse baú de fogo Você é a chave É a chave do chefe, Dioguinho Ixi, será que tá chegando? Ixi, será que tá chegando, Dioguinho? É a chave do chefe É a chave do chefe Final Boa sorte, Dioguinho Vai precisar Você vai precisar E de habilidade Que eu sei que o Dioguinho não tem E vai subindo mais a escada Não dá pra ouvir, mas tipo, tem uma Ixi Ixi, lembra deles? Ai, ai, ai Divirta-se Tem dois Um deles é o Iron Knuckle O preto é Dark Nut Mas é a mesma É a mesma coisa Como eu queria te ensinar como matar eles Pena que a gente não vai conseguir Eu descobri, é mó fácil É, muito fácil Por que vocês não ensinam a matar? Porque você vai ter que matar já, hein? Mata um e eu mato o outro Você acha que é moleza aqui, menino? Quem é moleza, senta no Zelda Senta no... Piru assalado Eu não quero saber como eu mato esses bichos direito Feliz dia de ação de graças pra você É, senta no Piru aí Será que eu consigo ativar só um? É, acho que sim Vou dar aqui, né? Você vai pegar bem o pior, menino É, é melhor Melhor pegar o pior É, era que não tinha a versão mais forte do Iron Knuckle Não que tenha muita diferença Esses dois são iguais Só tem mais vida um outro Ixi Olha só, joguinho Então, não sei se dá pra... É que você não tá ouvindo, joguinho Mas tem tipo um órgão tocando no fundo Assim, que tá ficando cada vez mais alto Quanto mais você sobe, tá ficando mais alto Até que você tá bem Muito fácil... Ai, 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 já pensei que ia... Eita, já cortou a saia Ah, a saia Ele tem a cintura fina Eita, já matou a Dioguia Você acabou de matar uma Geruda Qual você sente? Agora falta o malvado Tchau 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 Eu acho que o Dioguinho usou a estratégia sem pensar nisso A gente só tava indo... Às vezes o Dioguinho pensa meio sem querer Ah, já cortou a... Nada como uma espada forte, né? Essa espada aí apelou, né? Ai... Olha só, Dioguinho, é muito bom Depois da gente acabar de gravar, eu te... Depois da gente acabar Zelda te ensino como matar Não, aí você não vai mostrar nada não Eu não quero saber Ainda Eu vou te mostrar Essa aqui né, a porta É Eu acho que tá subindo Iiiiiiish O Orgon tá ficando mais alto Iinto, o Orgon tá ficando mais alto Deixa eu preparar minha fala Ai 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 Eu falei, eu falei, eu falei Chegou a hora, chegou a hora gente Chegou a hora Aleluia, chegou o dia que o Zelda vai acabar E não aguentava mais perder anos da minha vida Eita Bom, não tem nada aqui, então tchau Não dá pra sair mesmo Não tem escolha se não derrotá-lo Olha, tem uma porta ali Estranho Essas portas com grade Eita Tá aumentando o barulho do órgão Ixi, tá ouvindo Eu tô ouvindo O José Raul também tá ouvindo O barulho do órgão Esse caminho é muito mais bonito Será o órgão maléfico De Ganondorf Remake é bem bonito Eles adicionaram vários detalhes Ai meu Deus Prepare-se Tem uma pessoa tocando órgão O que é que eu tenho? Quem será? Olha a Zelda ali Olha a Zelda Olha a Zelda Tô vendo sua saia Oh Oh Cê fala as vozes non aberto Eu falo as vozes do Ganondorf Cê fala as vozes da Zelda Na verdade não fala, meu Deus Ah, aqui está a minha mão, a tatuagem. Olha, até curou sua vida. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Vai precisar, Dioguinho. Vai precisar. Porque o negócio vai feder. As partes da Triforce estão ressoando. Elas estão combinando em uma novamente. A Zelda se transformou num rupee gigante. As duas partes da Triforce que eu não pude capturar naquele dia sete anos atrás. Eu não esperava que elas estariam escondidas dentro de vocês dois. E agora, finalmente, todas as partes da Triforce estão aqui. É o árabe. Esses brinquedos são muito para vocês. Eu comando que vocês retornem eles para mim. É a Triforce do poder. É a de cima. Olha, olha nele. Alberto, eu não consigo te ajudar. Por causa das ondas de maldade, eu não consigo te ajudar. É, chegar perto. Como se você ajudasse, não é muito bem. Me desculpa, Alberto. Faz tempo que eu não faço a voz da nele. Vai cair. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. O grande rei do mal, Ganondorf. Vai cair. Ai, meu Deus. Como você derrota? Não foge. Tchau. Tchau. Alô. Eita, ele tacou uma bola. Nossa, tirou muito, meu Deus. Tirou 2,5. É. Você lembra o que eu falei? Eu dei dicas para você hoje, Dioguinho. Não, ele não vai lembrar. Deixa ele tentar descobrir. Ele vai se ferrar, tudo bem. Se ferrou, se ferrou, se ferrou, se ferrou, se ferrou. É, carinha. Depois que você descobrir como derrota ele, eu vou te mostrar uma coisa muito louca. Dá para fazer com o Ganondorf. É muito idiota. Ganondorf. O árabe. É, amiguinho. O guerreiro do homem. Que tem um arendi sem mulheres para ele. A verdade não me end up, é isso? Não. Não? Não é nesse jogo que eu vejo. Não, não tem nada aí, Dioguinho. Não adianta você procurar aí. Já vou te dizer. Mas. Ah. Quero ver se vai ter algum item para ser útil. Para usar. Usa o feijão. Mentira, por algum motivo, quando você é adulto, você não pode usar o feijão. Porque é só para coisas de crianças. Porque se você plantar quando ficar adulto, você só vai poder colher depois. Será que isso aqui paralisa aí? Com 50 anos de idade. Ia ser engraçado. Ah, está passando um ventinho bom aqui. Vírus encontrado. Ventinho lindo. Ixi. Eu acho que... Cabum. Eu acho que não está funcionando. E você não consegue mirar nele porque a neve não consegue chegar perto dele. É. Por causa das ondas do mal. A gente está ficando umas bolas. E o chão está ficando meio zoado. Você se reparou. Você lembra quando a gente fala que não é muito bom fugir assim do chão? Isso que não adianta muita coisa. O que? Ah, meu Deus. Ele vai ter que... Ele vai ter que fazer isso? Ah, não. Que nem no templo da floresta. Esse pesadelo de novo, não. Não. Esse pesadelo, não. Ah, não, 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 não. O pior não é esse. O pior não é esse. O pior não é esse. Quer ver que ele vai perder as três sodas e vai derrotar o mal fácil. Por isso que eu fico bravo com o Dioguinho. Não, porque ele não sabe os truques. O segredo do... Não é só ficar rebatei no dever ali. Tem mais coisa ali mesmo. Ah, 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 ah. Você acha que o boss final ia ser tão fácil assim, Dioguinho? Não, eu imagino que tem coisa depois disso. Mas, por enquanto... Meu Deus, Dioguinho, acerta o tempo. Ah, você sabe que eu sou ruim nisso. Então esquece. É só nisso. É só assiste. Só assiste. Ah, não quero mais assistir. Vou desinscrever nesse canal. Você tá perdendo dois? Oh, oh. Imagina se ele não tivesse a defesa dupla. Imagina se ele não tivesse a defesa, meu Deus. Já estaria morto faz tempo. Ah, não. Dioguinho e Daniel. Ai, meu Deus. Sabe o que eu mais odeio disso? Porque o Dioguinho vai lá perder as três fadas. E aí a gente vai demorar um século pra achar as três fadas de novo. Recuperar todo o dia dele. Vira pra frente, desgraça. Ele tá indo pro lado de vez em quando. Quando ele voltar pra aí, ele vai derrotar sem gastar nenhuma fada. Isso que me deixa irritar. Não, ele não vai. Ele vai sofrer. Vira pra frente. Eu vou sofrer, né? Se eu for isso aí. Sério. Sério mesmo que você vai sofrer. Como é que tá olhando a roupa? Enquanto... Vai, mira pra frente. É que você tá segurando. Mira pra frente. Vai! E aconteceu alguma coisa com ele. Ele tomou a... Ah! Era pra... Isso, essa parte que ele não vai saber. Pense, Dioguinho. Porque ele não tem isso. Eu vou te falar, Dioguinho. Não adianta só você chegar com a espada aí, cima dele. Tem mais coisa pra fazer. E pense. Se você pensa, dá pra saber. Vira pra frente. Tu tá indo pro lado. Mais uma. Talvez. Ah, sim. Ai, meu Deus. Ganador, filho. Seu árabe. Esse aqui é paciência. Eu não sei como eu demora muito, já sei. Vai pra frente. Mais uma. Vai, 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 bate nele, bate nele, bate nele, bate nele, bate com a espada. Agora, agora bate nele. Ele já é. É, já é. Se demorou de... Confundiu os botões. Ai, garoto. Parabéns. Agora você tem que voltar lá. É sério? Sério? Pra você voltar, é... Você vai ter que subir, escalar essa coisa. Escalar essas coisas. É esquerda. Essa plataforma aí é escalável. Esses potinhos tem coisa pra pegar. É, os potinhos, se você tiver na última fada... Se você quiser pegar, você pode pegar. Você pega. Agora você sabe como derrotar ele. Eu recomendo você usar a bota de... De flutuar. Agora é só você não confundir os controles. O Dioguinho, ele tem a certeza. Ele descobriu muito fácil que tinha que atirar a flecha de luz dele. Sabe o que eu pensei? Porque, tipo, eu pensei, mas não. Deve ser alguma coisa de luz que deve danificar ele, sei lá. Isso aí. Eu não tenho certeza. Ele é das trevas. Usa as botas do... Chato. Sério, vai te ajudar pra caramba. Não, 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 não. Eu vou te mostrar Na verdade a Zelda te fala tipo As flechas de luz Vão ser boas contra o Gelondorf Ela te deu uma flecha de luz Olha como ela é uma boazinha Princesa boazinha Ai Coloca no de baixo Calma Duke Calma que não parece que o mesmo está começando Calma calma Tenha paciência Tenha paciência Agora vai 2 a 0 O bom é que essa espada é maior Mais uma Tem maior chance de você Eita ele está Acho que é esse Vai para cima Vai para cima Vai para cima Não fui tipo Fui assim Para o fundo do precipício Eu fui direto para ele Você tem que ir na plataforma Joguinho Vai para a direita Fica ai Só que você não pode Só que você não pode Ai Não sei o que está acontecendo Você está muito perto da parede Ai aqui vai ser um pouco mais difícil Porque eu estou muito perto dele Mas ele também vai tomar mais rápido Eu acho Eu acho Tira o Flare 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 A magia só segura É Ele está derrubando mais umas plataformas Ele está melhorando O timing Então sabe o que dá para funcionar também? Para revirar as coisas? Se você usar a garrafa É sério Ele revira assim Ele fica revindo assim É muito longe Puts Pegou na capa De raspão Atravessou a capa dele Atravessou a capa dele Pô Seu maldito Você não sabe quanto custa essa capa não? Vai jogar essas flechas de luz aí Mas está indo Só tive que ter dado mais dano É sério Assim que você acertar você tira a flecha e vai correndo Para dar o maior tempo de empurrada Vai Nossa esse foi rápido Ele está se cansando de você Eu não quero mais Vai gente Ela está olhando para o outro lado Não, mas ela está acertando É engraçado que a Neide falou que não pode ajudar Mas ela está do seu lado Tchau Jog A espada está passando tipo Não, você estava olhando para o outro lado Não, mas ele pode estar passando por ele Isso não pode falar que não está Não, mas... Não vê essas coisas de alguém Porque é coisa... É coisa de programação Não sei Ah Deus pode Ah é que tipo É mas... Meio que... Tem que usar mal É como se ele tivesse uma segunda farm Então você pode usar tudo Eu sei que vai ficar mais rápido Que ele vai ficar mais apelão Isso eu sei Ah mais rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido Eu gosto como ele está lá em cima Esperando você aceler É então Aí que você está vulnerável Ele não ataca É muito inteligente assim Agora está todos os buracos ali em cima Os buracos Tem que arranjar algum lugar aí Não, não, não Eu vou tentar acertar ele de pé Não, não Eu vou tentar acertar ele da nu Não, eu vou tentar acertar ele da nu Não, eu acho que não vai ter tempo de relação ao suficiente Não, não, não Não, não Não entende A não ser que você gire Aí É mas não Vai saber uma coisa no primeiro danjo Primeiro tem que equipar a espada Aí pra você atacar Não se dê o luxo nessas coisas, Dioguinho Só se preocupa em tirar a vida dele Deixa ele Quem vai sofrer é ele A gente também tá sofrendo, Daniel Eu tô me divertindo Eu não tô me divertindo, quero matar o Dioguinho É o chefe final, relaxa, Daniel Só com ti Ele usou outro golpe Você acha que ele vai ficar te esperando? Ele não é o rei das trevas por nada Mas eu acho que toda vez que você cai no chão Ele só usa a bola Então se você for meio sacana Você consegue fazer isso que você tava fazendo Tipo, agora vai Ah, quase Nossa, eu não sei Eu acho que não vai demorar tanto assim não Esse tempo dele vai ficar subindo essa parede Ah, já As coisas estão tudo quebradas lá já É que o chato dele é que tem que derrotar rápido Senão ele fica mandando as coisas Mais rápido Não mosca Ai, ai, ai Essa gameplay é teste de paciência Eu já falhei várias vezes nesse teste Paciência, o gafanhão O gafanhão até me abunda Quem é que você tá assim? O chefe final você já queria que eu tenha rotado já? Será que é o chefe final? Olha Ah, ufa Ah, não, deixa eu falar Foi pior ainda Gente, não é o chefe final ele? Claro que é É a Coruja A Coruja tava dominando o Ganondorf É, na verdade ela que é o cérebro E a Zelda A Coruja controlava a Zelda e controlava o Ganondorf Então são tipo 3 chefes Primeiro o Ganondorf, depois a Coruja, depois a Zelda E depois a Zelda fundida com a Coruja A Zelda agora tá tipo um Rupee gigante Sai daí, sai daí, sai daí E aí, tudo bem? O que é melhor? Caiu outro pedaço É, porque tipo, agora é que tá pouca coisa ali Tá muito tenso de... E os Cantos também Os Cantos nunca caem Mas eu não consigo usar bota pra ir até ele Não consegue se for rápido Caiu outro ali Não sei por que você tá assim Porque é você É o boss A explicação é Porque é você É o boss final Você já era o script O que tinha que ligar Só se tudo já Mas isso é rápido Acabou É porque você já sabe Que eu vou derrotar Ah, é Já sabe o que fazer E tá moscando Você tá querendo Fazer do jeito mais difícil É Tipo, se é o jeito mais difícil Então por que você não fala Que é o jeito mais difícil? Ah, vou bater nele Ah não O Dara falou que aí Não era mais difícil Ele falou que aí É o jeito mais Aí é o jeito de trouxa É o mais difícil De você acertar a bola Mas ele vai mais rápido Ele falou isso É tipo Ai, eu esqueci Eu pensei que eu já era pra ele Quanto maior o risco Maior a recompensa É, não rolou isso Eu sei que vou continuando Corre, 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 corre Rola, rola, rola Não espera ele cair Ah é, dano 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 Ah é, finalmente Três de dano Finalmente É, bem mais fácil Assim É Mas você subir de novo Ah, e agora? Como é o fostigamento? E agora? Acho que se você for bem na diagonal Certinho Você consegue Rolando De preferência E essas flechas Se a mira fosse melhor Era ser bonita Ai, cara O cara tá fazendo Cinquenta vezes Esse negócio Ele erra o botão Ah, não Erra o botão Mesmo E aí, tio Você vai fazer de novo Você que vai morrer de novo Nesse caso Vai Dano Dano É muito esperto Eles viram um pouquinho Pro lado Só pra você não acertar Escapa tudo No ferrador Tudo rasgado A capa dele Ah, as vezes ele sai da mira As vezes não sai da mira As vezes não sai da mira Ah Vai Vai Corre Ai meu Deus Será? Ainda ou mais uma vez Acho que tipo Mais um hit Só Ufa Ai Ai Gana, tio Nhi Nhi Nossa, tá Eu Vai Ai Aeeeeee Coruja Coruja Olha o sangue O grande rei do mal Ganondorf Derrotado por essa criança Eu tenho 17 anos Tá Tá vendo que ele cuspiu sangue vermelho? Sim Na outra versão eles censuraram Botaram sangue verde É Porque eles não podiam botar sangue Aperto Tipo o dengaronca Ah Vem Você derrotou Aeeee Não, vai se transformar outra coisa ainda Cê tá Vocês estão me enganando Ele vai transformar outra coisa Será? Acho que vai Créditos Tararã Olha só Olha só Acabou Que alegria Ai, vamos lá Ai Morreu E esse vai ser o último episódio Eu menti Cês tão mentindo, gente Ele não morreu Olha lá Até salvou o Zelda Ae, ó Rupees gigante Não, ele vai roubar alguma coisa, gente Não é possível Porque Não, sem zoeira, mano Assim Eu penei Mas assim Depois Não foi tão difícil Assim Pra ser o chefe Acho que você temou agora, Dwayne Ele vai acordar Kenan Taffy Homem Coitado desse homem Sem uma mente corajosa Justa e muito forte Ele não podia controlar o poder dos deuses E... Ai, meu Deus Sabe Tá caindo a torre Sabe aquele jogo que eu joguei no canal? Metroid? Naberto Me ouça Essa torre vai cair Em breve Coça o último suspiro Galandorff Tá tentando nos esmagar Nas ruínas da torre Nós precisamos correr E escapar E... Por favor, me siga E... Tira a droga Não tira Não tira a droga Não tira Fica com ela Vai, tem Odeio essa parte do jogo Odeio Essa parte do jogo até lago Odeio essa parte do jogo Ai, desgraça O que que esse menino tem na cabeça? Odeio Eu vou abrir pra você Hum, você lembra dessas grades Que você viu em todo o castelo Ah Sabe o que é pior, joguinho? Oi Não é só fugir Claro que é O que que é? Fala logo Calma, não apareceu ainda, desgraça Ai, porra Por isso que eu falei pra usar a bola Não é, vai pular fácil Mas é, é bom usar a bola O cara fez de olhos vendados E eu usava a bola Mas eu tô com o que é 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 a bola E eu sei o que você tá falando Psica Psica Mas é fácil, joguinho É, é o joguinho, né? Também, né? O menino spam O mestre Poken Aqui é o sacopão Aê, quase que caiu Ai, é Pô, perda a amizade Oh, não Fogo Derrote os inimigos Vai que eu tenho tempo, joguinho Vai que eu tenho tempo, joguinho Ele revive, viu? Se você demorar desse, ele revive Mas o joguinho é um mestre Complicado que apertou Vamos Ela deixou os rupios Ela cagou os rupios Vai que eu tenho tempo, não tem mais não É porque ela fez isso? É uma desgraçada essa menina Será que ela morre? Por que no barco do mato ela morreu? Tinha morrendo mesmo Que nem os outros Ai, ai Vamo, zéu Vem, vadi Vai buscar A minha, a zéu já ficou empacada Foi tipo O gol então, seu Ela nunca empaca Tá um mendigo Oi Oi Onde cê tem? Não, não me deixe aqui Essa é a saída Acho que acabou Alberto, a saída está logo ali Você foi falar com ela Tá bom, por que que cê falou isso? Por que o Diognil foi falar com ela? Ah tá Pensei que ela parou, você sozinha Amizade Olha quanto tempo sobrou Corre, corre Eu disse que é bem melhor Cê gostou só uma fada Eu achei que cê ia gostar mais Gastei duas É verdade, gostou mesmo É, uma com Dark Nex Não, Dark Nex não Não, eu gastei duas com o Gal Bum Olha que animação Ai Eu sempre acho essa animação meio zoadinha Parece papelão Parece tipo um bolo caindo Gente, mas é sério Tipo, eu já não voltei Eu pensei que ia ser mais difícil Bum É a vida Bum Olha o bolo caindo Ele não vai tipo se misturar com uns negócio ai Vai virar um monstão gigante Eu vou ter que jogar Eu já oro muito, Diognil Parabéns Diognil, Zero Zelda Como você sente? Olha o caixinha de papelão caindo Eu não sei, tipo Eu pensei que ia ser muito mais difícil Tipo, eu tive dificuldade como chefe Mas tipo, eu pensei que ia ser muito mais difícil Como você sente vencer no primeiro jogo de Zelda? Não, mano, ele vai se transformar Ele vai se transformar, não é possível Não, não, não Cabum Caiu o castelo de um jeito muito estranho Ele vai virar alguma coisa Porque não é possível Coruja Cadê a coruja? Olha a coruja Aparece ai, coruja Eu sei que você está por ai Acabou Finalmente, acabou 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 Deberto Me desculpa por não ter te ajudado na batalha antes Que imótil Eles estão tipo Ai, maldito Ai meu deus Viu o barulho agora, Diognil Ai meu deus, Diognil Segura, Diognil É a aranha gigante Cuidado Acho que você tem que ir lá e vai chegar Diognil Ela quer que você vá lá ver Vai lá, meu herói Nossa, isso parece uma arena de batalha Ai meu deus BOOM Ih, tem um fogo te cercando Ah gente, era evidente que não tinha acabado Iiiii Ihhhh Ele vai ter somado uma coruja Ele vai usar o Triforce do Poder Tности Para se transformar Numa aranha gigante Iiiii interacted Vije Maria Ganon Você lembra que eu falei? Por que essa torre se chama Ganon e não Ganondorf? O Ganon é tipo... Eita! Essa espada! Eu vou te contar a história. O Ganon é meio que a encarnação do mal de vários jogos dos Elves. Então ele é tipo... Não tem como você voltar! Voltar agora de novo! Não tem como você me deixar pra trás agora! Dessa vez nós vamos lutar juntos! Que bonitinho! É papel novo! Iiiiisss! Olha que amigável esse bicho! É o Ganon! Agora você pode tirar a bota! Vai atrapalhar a bota! Se eu fosse você eu equiparei uma espada! Porque você tá sem equipar a espada! Só Master Sword saiu voando! Imagina se você não tivesse espada hein! Essa espada aí! O que que ia acontecer agora? Imagina se a gente não tivesse! Você teria que usar outras coisas! É sério! É sério! Ainda bem que a gente fez a quest que você sofreu da parede das aranhas! É escudo! Que na verdade a gente nem precisava ter passado! É escudo! Pode tanto faz! É tanto faz! Você não vai usar escudo! Mesmo que você tente defender o ataque dele ele vai te arrebentar! Ah! Bambas! Então isso já é útil né! Batirou alguma coisa! Mal sabe! Mal sabe! Mal sabe que ele vai comer sua bundinha! Tudo bem! Eu gosto muito dessa batalha. Tipo o ambiente assim. Olha pra ele. Viu o que a Neve tá falando. Capita. Ele pode destruir esses escombros aí que caem coisa. Usa o botão certo de alguém. Qual é? Quê não? Eu realmente não tenho ideia de qual é o ponto fraco dele. Nossa, ajudou muito. Você falou que ia ajudar? Cadê a ajuda? Você destruiu isso, cai coisa. Você vai desperdiçar. Você não dá dano nele. Levou porrada agora. Gente, não dá dano nem. Se ele morre aí, ele volta pra onde? Pro contato de regressivo. Ah, menos mal. Fazer tiro? Ah, menos mal pelo menos. Vai ser muito mal se voltasse no começo do Garandão. Yogi é o estrategista colocando as bombas. Gente, eu não tô precisando acertar as coisas nele. Eu não tô precisando acertar ele com a espada. Ahn. Caramba, as coisas não. Deu pra ver. Ai, ai. Deu pra ver umas coisas nele. Eu não consigo ver nada. Ah, dá. Você que não viu. A gente viu porque a gente sabe onde é o ponto fraco. Deu pra ver uma coisa assim. Uma coisa diferente. Olha o tanto de fada. Vai lá e pega uma. Ele quebrou o escombro que saiu e trouxe as fadas. Tchau. Tchau, seu vontade. Se você morrer, sabe onde tem fada. Eu sugiro você olhar pra ele. Porque tem coisas... Tem dicas nele. Não consigo ver nada diferente. Ahn. É meio difícil de ver. É, mas tem uma coisa diferente. Pera. É o rabinho? Isso. Acertava. A cara dele. Meu Deus. O demônio. Como é que eu vou fazer pra ir pras costas dele? Isso é uma coisa meio engraçada, na verdade. Onde eu vou usar essa proximidade... Onde está ele? Achei que você ia tomar. Também... Ai. Como é que eu faço... Será que se você... Tenta isso. Exato. Eita, deu dano! Você acertou! Você viu que ela tá... A neve tava apontando. Ah, mas eu não vou conseguir ficar apertando a neve naquela hora. Mas ela tava... Ela mudou a mira. Eita, ele tá paralisado! Ele tá paralisado, Joguinho. Olha, ela mudou a mira, Diego. Olha, você tirou a vida dele. Eita, tirou vida! Vai, Joguinho, mata ele, Joguinho! Sai de perto dele, Joguinho! Sai de perto dele, Joguinho! Ó, tá a mira no Raul. Pelo menos... Você viu um jeito legal, Joguinho, na verdade. Um jeito que eu não usei. Vai, vai, vai. Mira na cauda. Ai. Ai, tá, mas agora eu saquei. Agora eu saquei. Eu só quero que ele fique um pouco longe pra eu conseguir. Isso. Pena que sua magia acaba, né? Sim, mas a gente não, Joguinho. Porque o robot te descobre. Ai. Na real, Joguinho, dá pra você passar embaixo das pernas dele. A jeito meio engraçado de fazer. Não gasta toda a sua magia. Ah, dá pra você passar embaixo das pernas dele. Eu recomendo você tirar a mira. Pra você passar por baixo da perna dele. Ah, tá. Porque estava com a mira e estava usando o ataque com A, sabe? Porque estava com a mira. E acho que está com a mira. Já pariu isso nem muitas vezes. Aí, olha. Bêêêê, desgraça. Botou o certo, por favor, Joguinho. Sem desespero. Tava bem do lado assim o rapido Ai que tá indo o joguinho, mas lembra que acabou a salsfada, hein? Fica brincando, ó É muito zoado pra vocês verem passar por baixo assim Assim é muito fácil Boa gente Eu vou te dar uma dica, porque eu não quero ver você enfrentar isso de novo Mas não agora Depois dessa cena final Porque vai até a terceira forma Não é perto, a Master Sword está aqui, venha logo Você tem que ir lá pegar a Master Sword Só corre Corre Só ele levanta de novo Agora vai Bate, bate Bate na Zelda Então bate não Ah é bom né Ah eu pensei que ali já era outra fase Eu pensei que era outra fase Tipo, você pode bater agora nele normal Não precisa bater na mala Ah, tudo bem Tudo bem, você pensa bem Eu talvez pensaria mais um pouco Nossa, agora ele tá muito mais rápido Sim E agora você tá com a espada que vai matar ele A Master Sword É a espada que sela a... 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 Ai... Não deu dano isso Não deu dano isso Não deu dano Não deu dano Ai caramba Ai caramba Eu vou te... Acho que tá na hora de estudar ali Assim que você der mais dano É assim que você tá Pausa aí Tem um item que você vai... Se você equipar você vai ajudar bastante Às vezes você vai ter mais tempo de... Pra não perder vida O item que a gente pegou faz pouco tempo Nunca usou Esse item ele vai tipo pra me dar tempo Vai te dar tempo pra... Ficar vivo A gente nunca... A gente usou uma vez pra testar É esse negócio aqui? Que? Que? Isso a gente não usou nem uma vez Ah então Ah... Vê no negócio que te deixa invencível Ah tá Isso aqui É, usa aí É isso Nossa meu Mas ia ser fácil Eu ia conseguir derrotar Eu não sei se eu consegui derrotar ele agora Mas se eu não tivesse quebrado aquelas coisas do... Das fado Eu uso quando vira Usa agora Pera, pera De onde você te mova? Não sei Mas eu tirei Usa agora Não tem mais Não tem? Não tem Ops Bom, Dioguinho Vai Tomara que não morra Mas vai Tenta não se acertar por ele Ah, esquece Ataca ele uma vez Tira a mira É É Ah, tem um pilar aí Talvez ele quebre Deixa eu ver Bate nele e sai de perto dele Que ele vai te revinar Pera quanto tempo Tô tentando achar um tempo Espaço pra... Bate nele e sai de perto Senão ele a gente bate É só ir com calma É só ir com calma Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Último ataque Joguinha Sai de perto, sai de perto Sai de perto, sai de perto Sai de perto, sai de perto Eu não quero ver essa cena É só um ótimo treinador Ai eu sou um pouco Sai de perto Eu sou um pouco doido pra cair Ai vamo lá gente Não acho Vamo lá Agora eu derroto ele pelo menos numa próxima gente Isso eu garanto Só isso que eu posso garantir É, eu também garanto Agora eu garanto Se eu soubesse antes Eu iria ter derrotado uma Já que você não tem magia Use uma flash release Pra paralisar ele Ai que medo Ai que medo Mas não me paralisa Mas não é um tempo Pra eu bater Oxi Ai meu Deus Ai meu Deus Quase Vocês viram que não consigo acertar Sai de perto Não tem Não fica atentando Senão ele vai te acertar Ai meu Deus Então tá querendo que quebrar... acho que vai ser difícil Ai meu dedinho... sai porco maldito Ele é meio que o javali Eu acho que não dá pra dar 2 Deve dar pra dar um bloco mais forte Deve dar, se não se pegue eu consigo fazer muita coisa Esse vídeo não é outra história também Esse cara é bom, meu deus, porque ele não corre Eu to apertando toda a minha força inteira e não corre Você tá mirando um pouquinho pra esquerda de vez em quando Tira, você tava olhando pro outro lado e tem isso Tira, você tava olhando pro outro lado e tem isso Olha, tipo, ele para de correr porque eu fui parando medo Gente, se eu vencer ele, eu mereço um crédito Ai meu deus joguinho, ai meu deus Sem desespero Sem desespero Não, é dor Não resplaza um tipo de desespero Não sei como era muito tipo ele bom dessa coisa Você não lembra do primeiro episódio Quando tinha... Nos primeiros episódios quando tinha aranha gigante Ai ele ficava correndo fugindo dela É ótimo mano, por que você tá fugindo de alguém? Você nunca vai derrotar assim Ai não Confundiu o botão Confundiu o botão Mereceu, tchau A ver o que eu sei eu venço Vai ser eu to sem foda Ai é né Sei lá, nem sei se vai estar sem foda Eu acho que vai estar com uma foda Eu tenho que fazer essa parte desgraçada Não Vai Vai Volta o botão Mas vai ter aquela parte que ele pode quebrar a fada O que? Tem Os pilares Se tivesse pegado aquela hora você tava muito perfeito Sim Com certeza você ia ganhar É que tipo eu demorei para perceber Na hora que eu comecei a perceber eu não fiquei perdendo mais vida Mas você já tava tipo Podendo levar dois golpes só Eu gosto como caiu uma pedra em você Só que eu acho que vai ser meio complicado Porque eu vou ficar perdendo vida aqui nos bichos Ai Ai Vai ser rolando isso aí Vai logo Eu fico atrapalhando as vezes Ai caramba Mas atrapalha cara Olha 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 Demonia 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 Uma hora eu achei que ia cair né Eu não vou separar aí Vai Sai da frente Ia ser muito injusto se pudesse Perder esse tempo Quando você caísse Chega perto dela Não Bota os bichos Você vai ficar com a outra Você vai ficar com a Master Sword Tá Então vai tirar menos Mas no Ganon eu sugiro você continuar com a Master Sword Mesmo? Aquela primeira parte Na primeira parte você vai estar sem a Master Sword Você não vai ter como Na segunda parte você não É impossível derrotar ele sem a Master Sword Não importa quantos hits você fique dando nele Ele nunca vai morrer Ah não Tá Sim Isso eu sabia Que tinha que ser mais Que você falou que tem que ser lá e tal É Você pode dar tipo 100 hits com essa bigora Um Sword que ele não vai Ah acho que o coração Olha que bocado Que ele não vai morrer Nossa Ao invés de dor pra Rupi né Que nem da outra vez É mesmo né Ah Incompetente essa pessoa É que ela já viu Vixe Eu quero que ele morra mesmo Primeira vez Ah Ela quase me empurrou Pra fora Pior que já aconteceu uma vez comigo Sabia Tava a me empurrar pra fora Ficou uma pequena vontade de matar É que eu pensei que a Zelda É que eu pensei que a Zelda É que eu pensei que a Zelda só andava Nessa parte só ia andar se você chegar as pedras A Fúria da Mãe só me manda pra onde estão as pedras Ai 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 O poder mágico da Zelda consiste em abrir portas trancadas Eles colocaram essa coisa ai só de sacanagem Só pra você ficar de cara Meu Deus Vai demorar mais um Foi Se eu conseguir pegar a Fada Hein Porque ela fica esperta Vai passar a coetinha de novo Vai dar Não sei se vai Não dá Não dá Acabando Finalmente Acabando Se eu tivesse com as Fadas Eu disse que ia me errar É É Ah essa Ela falou que vai me ajudar Mas você pensa Não tem o que dizer É não é culpa Eu acho que se você mirar na cauda Ela fala Ah mas eu vou ficar perdendo tempo Mirando na cauda Pera ai Que eu já vou Ah agora eu tô com um negócio de magia Cheio Tá pausando Tá certo Eu quero ver o que Que Eu vou deixar equipado aqui Já dois Será que eu vou precisar Usar a frecha Agora que eu sei Acho que não Se você Voar rápido Provavelmente não É não precisa Tira a bota Ai Mas essa bota é tão boa Maldita bota Pior foi no Game Grumps Jogando Zelda O Eren ele ficava com a bota O tempo todo E reclamava do jogo Ah esse jogo Olha essa dificuldade Dessa plataforma aqui Pra pular Ele tava tipo É Se você tirasse a bota Talvez As coisas Iam ficar mais fáceis Pra você Nossa mas eu admito que As vezes eu assisti Eu fiquei com raiva dele Dava muita raiva Alguns episódios Isso porque ele fez um vídeo Que falava Ah porque que Zelda Ocarina of Time É inferior ao Link to the Past Que é o O jogo anterior a esse E ai as coisas Era tipo Ah é Eu não consigo esperar O Link abrir Fazer a animação De abrir o baú Tipo O que No Link to the Past Você abre o baú Instantaneamente Algumas coisas Assim A gente chama Sequelites O vídeo dele Que louco Que louco Ocarina of Time Tem bastante coisa Do Link to the Past Com as características Só fazem Ah tá Tem 3 dungeons No começo Depois você faz umas coisas E tipo Tem mais dungeons depois Bombas Ai Acho que vai ser Tô vendo tudo Acho que esse jogo até Tá de costas Eu acho que ele vai quebrar só se ele estiver na frente Da final Deu pra acertar Eu acho Ele tem bastante tempo que ele fica Blalalala Ajuda Oco Deu pra acertar Oco Ajuda Oco Me Não sei qual que é o desfato O Deu pra acertar O Deu pra acertar Oco Oco Posso Oco 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 Se eu tiver na porta, tá peinendo de novo. Só continuar assim. Eu não quero ainda quebrar a alfada. Isso eu não me acho que nem passei na alta alta. Eu acho que isso aí é o da fauna. Tô desenho bem diferente. O povo reclamou um pouco na versão do 3DS. Porque essa luta ficou bem mais clara. A cena. Aí eles falaram, ah! Isso aí dá bem mais mistério assim. Tirou um pouco do... Do clima, eu acho. Tá batendo na perna. É que tava mirando. Você mirou? Tava mirando, né? Calma, né? Você que mirou. Então, mirou, mas essa aqui tava... Tipo, pra frente, tá calma. Pus pra certo. Ah, não. Porque tipo, acho que isso aí dá só. Olha só! Eita, noiz! Usou o ataque bom agora, hein? Usou o ataque bom. Eita, noiz. Se você usar esse ataque bom, toda vez você vai... Tirou vida pra caramba dele. Como que usa? É pra cima, né? Não, é só a mira aí, ó. É isso que a gente tem que tentar te ensinar esse tempo todo, Joguinho. Fique com a espada. Fique com a espada. Fique com a espada, Joguinho. Ah, você tem que estar com a espada, Joguinho. Você diz aqui com a espada? Ah, eu disse que... Fique com a espada. Atenção, garoto. Ah, é porque eu tava apertando um... Ah, tá. É, presta atenção. Nossa, o amigo não deixa eu ficar longe nem um tempinho assim, mano. Acho que ele acabou. Opa, deu. Mais ou menos. Ah, acertou. Nota 7. Não, mas... Nota... Dez. Unidos de Dioguinho. Nota... Zero. Onde está Zelda? Ali, aquela magia. É que depois eu tenho que buscar outro espada. Incompetente. Eu quero ficar mais ou menos por aqui perto. Faz mais coisa do que você. Ela que te deu a ocarina, ela que te salvou quando você te amou. Ah, tem certeza. Ah, tem certeza. Ai, que que... A passagem de paciência é pra isso. É só brincar lá, olha. Deixa pro... Acho que é isso aí. Atrai ele pela força. Ah, eu não quero comer. Por que que você não equipou? Eu tô equipando porque eu só vou usar a magia se precisar no ultimo pra ficar mais rápido. Ah, eu não quero usar sem querer na hora que eu for pegar a fada. Tipo, agora, se eu realmente for. Ah, flash. Flash. É, mas com esse tipo de ciclo. Acho que é esse deitadinho. Não pode parar, velho. Não pode parar. Eu acho que você pode... É, vai matando ele normal se você... Você pega da fada depois. É, ele bateu de costas. Morre style nesse bich. Eu tenho um bichzinho. Corre lá. Corre lá. É, ele tem uma sensação onde está aqui. Isso que eu queria ir. Andando muito perto. Ó. Agora eu vou atrás das fadas. Vai. Você pode bater nele. Vai. Pode bater nele. Deixa pra lá. 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 Eu acho que é esse aí. Eu também acho. Ae, uma fada. Ele tinha o desenho diferente assim. Vou pegar todos. Ae, usou a fada. Ae, usou a fada. Você usou o mesmo botão. Ae, você comeu uma fada. Usa outro botão. Por favor, Dioguinho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, fadinha. Ai, tá, tá. Eu tô com uma fada. Podia estar com duas, né? Podia estar com três, na verdade. Porque você comeu uma das fadas. Tá, vamos lá. Tira. Sim, eu vou tirar. Será que vai ficar botando as pombas? Nossa, foi muito mal por causa de fada. É. Talvez tenha outros pilares com mais coração, não sei. Eu acho que tem de coração. Tá. Agora é aquela hora que eu passei muito. Quer dizer que foi a espada. Tá com a Master Sword. Tá com a Master Sword. Não tenho nome... Desac fatalmente, pessoal. Não precisa ir bem, senhor. Ai, caramba. Espera, ah,ura presquínio, né? Já sabe derrotar ele. É que eu tava garantindo que ia pegar alguém. Mas a terceira hora é mais difícil. Mas aí eu volto só na terceira. Não precisa voltar desse daqui. Você volta onde tem que correr. Por isso. Esse jogo não é fácil. Esse jogo não é. Que moleza menino. Sempre tá no pio. Esse jogo não é. Seu jogo favorito. Ah, e aí tem que ficar usando essa espada fraquinha. Você quer usar a faquinha de quando você vai crescer? Faquinha de passar manteiga. E se eu usar a grande? E depois trocar pra pequena? Tem como ou não? Eu não sei. Talvez não. Eu não sei se funciona. Ah, não vou ficar arriscando. Talvez você só perca tempo. Porque se ele perdesse as vidas. Até o tipo... Ficar só com o suficiente pra viver. Ah, não sei se funciona. É, então... Vira aí. Pode fugir dele. Calma, que eu tô... Ele para o pão. Você viu? Eu tô com o pão. Eu tô com o pão. Final pro final. Aí você vai derrotar o mal fácil. Vai ser tipo 10 minutos de episódio. É. É bem um joguinho meu hoje. Aquela fase muito... Tipo... Ai... Filho da bola. Você foi ganancioso mesmo. Da outra vez você não quis quebrar os negócios. Se tivesse uma espada eu ia ficar... Ainda tem o item que eu falei pra você usar. Você toca a magem inteira. Ai, como é que eu uso? Você pode até usar flecha de luz, já que você não quis usar. É só ativar. Sim. Você vai ter muito tempo. Ah, eu vou poder ficar acertando várias vezes. Usa o item. Calma, calma. Calma, calma. Aqui. Ai, você acertou? Ainda você tá achando. Você fica meio invencível dessa forma, joguinho. Agora você pode fazer tranquilo. Baixa no dia que nem entrou. Rola. Rola pra baixo. O cess é de Kenji. O cess é de Kenji. Só gica no dia que não meします. Solta a mira aí. Rola, pô. Ai, já tá correndo. Ai, já tá correndo. Ai. Ele tá correndo de novo, mano. Ae, Bones. Um bom golpe, ele tirou bastante. Um bom golpe do meu. Sumiu. Pode usar de novo, você pode usar até só uma coisa com a mão. É o B pra baixo da Zelda. Todos os golpes da Zelda no Smash são essas coisinhas. Ae, ai meu Deus. Será? Agora é a última. Não caga Zelda. Eu estou usando meu poder para segurar o rei do mal. Você usa sua espada e dê o golpe final. Agora vai virar a cult. Ai meu Deus. Dá o golpe final, Joginho. Respeita-se. Dá o golpe final, Joginho. Sua espada tá brilhando, Joginho. Você com a barreira. Ah, sua espada. Dá o golpe. Olha o sangue. Ai meu Deus, esse sangue. Você enfiou a espada na cabeça. Ai, violento. Imagina um desses golpes te atingir de uma vez. Vocês sacerdotes agora... Acabou? Tem outra fase ainda né? Antigos criadores de Hyrule... Agora abram a porta selada e levem a encarnação do mal das trevas para o vácuo do plano do mal. Ah, aberto! Recebe meu poder, aberto! Começou a macumba Eita, eita, eita Eles tão selando o Gato Olha que coisa Tá acabando? Agora acabou, gente? É sério? Ai, Dioguinho Mas eu fico pensando pra ver outra fase Cuidado É uma florzinha do Adertei Sete fases Não, é sete Uma pra cada sacerdote Você é... Amaldiçoa você, Zelda Amaldiçoa você, sacerdote Ui, nos aumentou a mão do sol Amaldiçoa você no aberto Mentira, meu nome é Link Um dia quando este selo estiver quebrado Droga, eu botei o seu nome na macumba E vai ser quando eu vou exterminar os seus descendentes Ai, em algum lugar Os seus netos Seus bisnetos Agora em algum lugar Agora em algum lugar Seus próximos jogos Hum... Coisa de próximos jogos isso ai, hein? Bom, Dioguinho Algum dia no futuro a gente conversa sobre isso Enquanto a Triforce do poder estiver na minha mão Ah, te brita com a Triforce Na real tem uma continuação pra isso Isso aqui não é o Majora's Mask Tá na hora de explicar Time line de Zelda? Ah, não É, né Ah, seu caton Estamos aqui Vamos fazer sexo no céu Ó, você fica sabendo que eu já tenho uma noiva Deve sim Assim que é mais gostoso Qual da nossa? A Sushi, não A única, né? A Sushiada Obrigada, Nabeto Mas tem a moça da fazenda Tem a Sária Que também É meio criminoso Mas a un... Obrigada, Nabeto A única que... Graças a você o Ganondorf foi selado dentro do outro lado Ficou meio oficial Foi a outra lá Agora a Paz retornou mais uma vez ao reino Por um tempo Gente, é sério que acabou de boa Acabou Acabou, Diego Você pensando que tipo Vai aparecer uma mama assim Deixa eu falar essa desgraça O desgraça foi selado Toda tragédia que caiu em Harlan Foi minha culpa Ah, então você tem o seu selado, seu logico Eu era tão jovem Eu não conseguia compreender as consequências de tentar controlar o plano sagrado Eu trouxe você a isso também Agora... É... Agora é o tempo de eu consertar meus erros Como ela usa maquiagem? Você deve colocar na Master Sword para descansar e fechar a porta do tempo E se eu não fizer isso? Ah... Vai ser um menino Ahn... Depois a gente conversa sobre isso, Diego A hora de conversar sobre timeline de Zelda E se eu for canonzioso e querer estar com ela? Fazendo isso... Mas fazendo isso o caminho entre os tempos vai ser fechado Ou seja, você nunca mais vai voltar Ai... Que triste... Ah, mas eu vejo ela... Se eu ficar pequeno eu vejo ela quando ficar pequeno e novo Aberto... Me dá a ocarina que você roubou de mim, seu maldito Eu sei que está no seu bolso Eu sei que está no seu bolso Fala então não Seu corintiano Você não fala então Você não vai falar não Ai seu corintiano, devolve meu ocarina Como uma sacerdote Não posso retornar você ao seu tempo original com ela Ih... Você vai ser expulso daí, Diego Porque é o seu robô Ah, desculpa, cara Minha batata Eu sou creptomaníaco Minha batata Me dá aqui, seu maldito Para de segurar o carinho Minha batatinha Não acredite aí Ai, gente, não acredite que eu vou voltar pro passado E aí tipo, isso vai ficar como se nunca aconteceu Quando a paz retornar para o Hyrule Não Vai ser tempo de nós dizermos goodbye Valeu, seu maldito Você vai te prender mesmo Minha batata Agora vá para a casa não aberto Ganhe de volta o seu tempo perdido Você é criança de novo Casa É onde você deveria estar Ah, tá Essa música que ela vai tocar São os traumas Mentira nessa música que toca pra voltar pro tempo É verdade É a música da Zéu Não, eu tô escutando Eu achei que era outro Não, eu tô escutando bem embaixo Tchau É a última vez que você vê a Zéu Obrigada, Ana Beto Adeus Tchau E... Chefe final Crédito Acabou mesmo Acabou mesmo Ai meu Deus, chefe final Joguinho Chefe final Chefe final Ah Ah Joguinho Olha que emoção Acabou 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 Alguém me salva Por favor Alguém me tira aqui Então Eu vou te explicar um pouquinho a timeline de Zelda Enquanto tu tá nessa cena Tá Eu te conto Pode contar Tem a timeline Do Link do futuro Que ele permanece no futuro Tá Do Link do... Criança Que ele volta E uma outra timeline Que eu acho muito bullshit Que ela exista Que ele... Que é a timeline que... Ele morreu pro game O Link morreu É, nessa luta ele morreu Ah Então vai, vai O primeiro Zelda de todos é esse que ele morreu Nossa, mas tipo Ahn... Quando ele... O que ele morreu? Como é que continua a história? A história... É porque são várias encarnações de Link E de Zelda Não é o mesmo Link Os sacerdotes conseguem, sei lá ele Sem ajuda Alguma assim Ah, tá Mas o mundo fica meio zoado Ah, tá Acabou Bugadão O do futuro? No futuro acontece uma coisa peculiar É, o do futuro é destruído o Hyrule O Hyrule é inundado por uma enchente Não, calma Antes disso O Link tava com a Zelda no futuro Aí ele saiu Ahn... Mas a timeline da Zelda ainda existe Sim É tipo coisa de Dragon Ball Z Contrações do futuro Tá, sim Só que nessa timeline Não tinha Um Link É mesmo, tipo Porque se ele for pra aí Exato E aí acontece que Você vai vendo uma introdução de um outro Zelda Que começa Que o Ganon meio que retorna assim Só que não tem Link Só que não tem Link E aí O Ganon domina Hyrule Essa timeline Que começa o jogo É Wind Waker Que aí ele destrói Hyrule Ah, tá Que é tudo inundado Esse é meio spoiler Não é spoiler Não é spoiler Não é spoiler Esse acho que ele vai lembrar também E aí é a timeline do Link criança Link volta a ser criancinha felizinho Lalalalalala Só que aí Calma No final você vai ver aí uma coisa Que vai dar uma dica pro próximo jogo Eles mostram Mas eu não reparei Mostram Então Vamos falar da outra timeline É a timeline que eles quiseram encaixar Que se o Link perdesse Eles botaram todos os jogos antigos Aí tem tipo Zelda 1 Zelda 2 O Zelda O primeiro de Game Boy Que é o Awakening E aí esses Zeldas Quer dizer Esses Minks São todos São todas outras encarnações Tá Ah mas aqui Só tem alguns que não são encarnação Tipo Do Majora's Mask Que não é encarnação É o mesmo link do Ocarina of Time Do E da onde Em qual Cronologia Encaixa aquele que ele vira lobo Eu vi um que ele vira lobo É o do adulto É o Twilight Princess Ah não Twilight Princess Ele acontece depois de Majora's É quando ele é no É quando ele volta a ser criança Ah não Então se você quiser ver o Twilight Vai ter que ver E sabe essa final Que o Ganondorf Foi selado Tem muito a ver com o Garot Muito a ver com o Mat passar Muito a ver com o TARD Tipo muito Mas eles estão flutuando É alegria Olha Olha o quanto tempo Só outra esposa Melhor garoto Olha só a melhor esposa Olha só a melhor esposa Olha esse cara Esse cara Esse cara É o CNS É o CNS não É o CNS não Olha o Garon gigante Que fez a espadinha Bom Então vamos lá, vamos continuar isso aí, fomos a minha crítica em relação ao jogo Ela vem essa crítica idiota Não dá pra dar reto nesse jogo Deixa eu falar Aos dois tristes Por que? O mito é porque ele é um boiola E o sapão? Sapão Porque é a filha dele Eu não é um sapo Na verdade É porque ela é o sacerdote né E ela foi viver junto com os sacerdotes Valeu Tchau Ah no céu Chuuu Assim Ahn Eu nunca realmente tinha jogado Zelda Ou assim Começado a jogar o 1 Na verdade eu comecei a jogar o 1 Tipo foi 10 minutos E era um que é muito antigo Que foi Dado de graça na eShop do 3DS Que tá ali no 3DS Se quiser pegar pra falar o nome Eu não lembro Ah que feliz E assim Sei lá fica na cabeça Eu comecei a jogar Mas não me interessei Aí com o canal né tal Eles falaram pra eu jogar Enfim Vamos jogar Assim Sinceramente Eu gostei do jogo Eu achei bem legal Evidentemente que eu Ai pera Ah vai falando Só vai mostrar uma cena É Eu Assim O que me deixou muito tenso Foi as aranhas As aranhas me deixou muito tensa Mas assim Tirando as aranhas O jogo é bem legal Achei muito divertido Essa questão dele Ser pequenininho E ser selado E por algum motivo A Navy vai embora Aleluia E ela tipo Ela te abandona Eu achei muito legal Essa questão dele Ficar adulto Ah isso que você tá falando E passar Algumas etapas E tipo Que você ficou dormindo E acordou com o mundo todo ferrado Eu achei a história tipo Muito bem bolada Bem bolada Eu não posso falar nada Em relação a história E também os Personagens São legaizinhos Ah O que Não é Não é uma crítica Porque É que eu sou acostumado a jogar Jogo assim Onde outros personagens Estão mais presentes E as vezes Você fica meio sozinho Assim É Mas não é uma coisa ruim É uma coisa que eu não tava acostumado Não é um ponto negativo É uma questão que eu tô falando Mesmo que eu não tô acostumado com isso Mas É muito bom o jogo Eu gostei sinceramente Tirando as Aranhas Tá lá muito Loucorito Eu diria que tipo Eu gostei pra caramba do jogo Bastante gente acha que esse é o melhor Zelda de todos Só que Pra época Era Só que pra hoje em dia Ficou meio Ultrapassado algumas coisas Por exemplo A câmera as vezes dá umas bugadas Mas é Ah sim Coisa de mirar Mas Não é tão bom Se especificamente eu pão né Mas Eu gostei do jogo Ah ele encontrou a Zelda de novo no passado Legal No passado ele avisa a Zelda Que Pra não fazer merda Pra não fazer merda Pra matar o Ganondorf Entendeu E aí Como a Neve foi embora Ele vai atrás da Neve E aí começa a Majora's Mask É tudo culpa da Neve Que foi embora por algum motivo X Ah acabou É que só você vê o que acontece em Majora's Mask No começo você vai acabar É o meu Só que é tipo Tudo culpa da fada maldita Que eu fui procurar Mas eu gostei muito do jogo Mas eu gostei muito do jogo sério Tipo assim Acabou Entrou num Assim Agora eu posso falar que eu joguei Zelda E eu curti o jogo Só tira as aranhas Não é? Não precisa Não precisa Se não tivesse as aranhas Ainda bem que você gostou Porque senão o jogueira ia botar Se não tivesse o jogo Não eu curti Eu curti o jogo Eu achei assim Os chefes Eu achei muito bem criados assim Bem bolados É bem bolados Tipo até aquela meba da água lá Que meio tosca Mas sempre tem que ter um chefe meio tosco né Tipo não dá pra ser todos os chefes Tudo tipo os fortão Os dragão Sei lá Tudo os bonzão É mas tem chefes piores Nesta versão Eu gostei Eu achei que tipo Foi bem bem saldo Eles não pegaram só e socaram um personagem fortão ali Eu curti Zelda Sério Achei legal Só tira as aranhas Ah é? Você gostou? Eu gostei Não Eu tenho que me pirar psicologicamente A Aranhas tem aranha É do mesmo jeito Ou se tem Ou se tem Então eu tenho que me pirar muito psicologicamente futuramente Ou se tem aranha hein Jogi Mas quem sabe depois que eu passar essa coisa das aranhas Eu jogue Eu to tratando isso Então Pode ser Que quando eu tiver melhor por essa questão das aranhas Não sei se eu vou querer julgar o Marcos Mas é isso Mas é isso Não Curti Já falei muito Curti Foi legal o jogo Valeu Foi? Fala muito do Corinthians Para de falar agora Ah eu tenho que parar de falar nada Quantos episódios isso deu? Quase 80 Foi muita emoção Tem que falar Foi legal Pode Vocês querem falar alguma coisa? Eu já falei o que eu tinha que falar Eu perdi uns 50 anos na minha vida Eu vou viver uns 30 anos aí Vocês perceberam como o Dougie é bem irritado fácil Seja como eu to velhinho agora E o Daniel ele é totalmente paciente Difícilmente ele perdeu a calma Ah teve umas vezes que ele perdeu a calma Não sim Não mas nossa Teve umas vezes Só as vezes Até hoje também Mas é isso Mas é isso Brincadeira Curti Você confundiu lá E vamos encerrar Porque vai dar muito tempo Para depois ele precisar Arrumar Até a próxima série Que a gente já começou Na verdade Não A gente já começou Ah tem a outra Hum aquela Tem a outra que eu já falei 500 vezes Tem a emerald Mas tudo bem Eu acho que quando sair esse episódio Talvez Já vai ter saído Ah não não vai não Não? Pokémon acaba antes Aí você vai ter a emerald Sim mas tem a emerald Então mas vai ficar com a berrete Emerald E zel né Não é? Sei lá Pô tudo bem A gente vê